Bom, eu acho que fazer qualquer trabalho para a criança é que é importante. Porque dela saem o nosso futuro público e eu acho muito, muito importante e é gratificante trabalhar para elas. Então, tanto o teatro como o cinema deviam se preocupar mais com a criança. Eu acho que temos poucos filmes, aliás, feitos para a juventude em geral. Então, eu acho que era muito importante que fizéssemos nossas lendas, nossas histórias. Para a criança seria muito bacana. E como é que você vê como atriz a receptividade do público infantil? Maravilhoso, né? É sincero, é franco. Ali sabe, eles estão gostando ou não. Eles são diretos, né? Eu acho maravilhoso. E você acha que, como é que está esse panorama atualmente? Desde que se vem fazendo filme para a criança, como é que você vê esses filmes que foram feitos? Bem, eu acho que está indo bem, mas ainda tem muita coisa para fazer, eu acho.